E salve, salve, gente e amiga! De novo minha Rita, aqui de volta. Vocês não acreditam, quando eu falo com a porta, eu bordo. Mas antes de eu contar o que eu preparei para hoje, eu tenho que falar de quem mesmo, né? Vocês já sabem, né? Rita Brunherotti, atriz, contadora de história, professora de arte. E a FUNDAC, que é a Fundação Educacional e Cultural da Caraguatatuba. Que eles falam que é a FUNDAC. Eles mandam esse povo aqui para falar com vocês. Que aí vocês vão lá, gente, naquele negócio de YouTube. Vocês clicam assim, ó, Oficina Cultural da FUNDAC. Aí aparece. Aí vocês clicam em vídeo. Olha, gente, parece, minha Rita, parece, olha, que borba. Parece aquele professor que dá aula de tudo, tem quanta coisa. Aquelas mulheres que ensinam os outros a falar na língua dos outros. É aquele negócio de delibera que eles falam. Eles falam que é língua de delibera. Que as mulheres fazem uns negócios. Vocês já viram, né? Com a mão, que coisa. Ensinar. Que vocês veem até que a hora com o presidente, aquele povo, tudo na televisão vai falar as coisas. Tem um caboclo que fica ali do lado. Com aquelas coisas, sabe? É língua que fala. Mas, gente, eu vou contar uma história para vocês hoje. Que nem às vezes eu falo para vocês aqui, que tinha aqueles velhos antigos. Aquele povo antigo, daqueles caissárias mesmo, da época dos agaios de gancho. Que eu não sei, até hoje, de onde que aquele povo antigo escutava esses calços, essas histórias. Porque tem história, tem lenda, tem fábula. Que é aquele povo estudado, lê, que vem nos livros, que vem não sei onde, não sei onde. Agora, os velhos. Os velhos faziam aquelas fogueiras que nós sentávamos ali de noite. E eles vinham com esses calços, negócio das arábias, negócio não sei do que, não sei de onde, do ar uma vez. Nós falamos, acaba olhando, eu falei, esses velhos. Mas, uma vez, um velho contando um calço, que é de ensinamento que fala. Que é para o povo, para as crianças, aprender as coisas. E esse velho falou, que quando Deus fez o mundo, ele criou a dona verdade. E ele criou também a dona contadora de história. E Deus falou que no momento certo que fosse preciso, ele ia sortar. A dona contadora de história já tinha vindo para o mundo. Ela já estava para o mundo espalhado, contando, falando as coisas. E a dona verdade ficou para trás. Quando Deus achou que já era a hora do momento propício que fala. Deus falou, dona verdade, chegou a hora da senhora baixar lá na terra. E levar para eles o seu conhecimento, a sua sabedoria da verdade. Muito bem. Apareceu, nasceu, surgiu na terra a dona verdade. Só como que tudo que nasce no mundo, na vida, nasce em roupa. A dona verdade era uma mulher. E ela tinha acabado de nascer nesse mundo, apelada. E aí ela saiu, que veio para o meio da mata, para o meio do campo, andando, 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 procurando gente. Procurando uma praça, um lugar onde tivesse as pessoas, para ela levar o conhecimento, a verdade. Enfim, quando essa mulher, a tarde da dona verdade, chegou num lugar que tinha uma praça. Aquele povo tudo sentado, fez banho, povo conversando, povo falando. A dona verdade apareceu pelada. As mulheres velhas, que é as primeiras, né? Que os homens dão regalos, ó, e ficou olhando assim, a mulherada começou, ó. Quem que é você? Safada, essa vergonha. Surdinária, foca-bunda. A verdade, filho, ficou indignada. A mulher subiu, aquele vermelhão, falou, gente do céu, por que que vocês estão fazendo isso comigo? Eu sou a verdade, que eu sou enviada de Deus. A mulherada fala, a verdade, da onde? Sua vagabunda, sem vergonha, pelada aqui no meio da praça. E vem com essa cara deslavada, falando que é verdade, você não é verdade de nada. Pode sumir daqui, ó, sua ordinária. Cachorra, olha, a verdade, gente, cabada. Estava saiada, as lágrimas corria de quatro. Saiu que nem cachorro, filho. Isso como um gato. E foi embora. Quando chegou lá pra frente, andou, 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 encontrou a mulher. Bonita, caminharona, com aquelas roupas tudo coloridas. A mulher com aquela saia redonda, tudo com um babado, com renda. Aquelas brusas, com as mangas, com as franjas, com a coiceira. A mulher tinha um monte de colar, a nerd, porceira, parecia uma cigana. Com os turbantes e os panos pra cabeça. Coisa mais linda. Toda maquiada. Pensa numa figura exuberante. Aí ela falou, nossa moça, quem é você? Igual eu tiririca. Quem é você? Aí a mulher, cabada, aquela mulher branca, cabada, delavada, chorando. Falou, dona, eu sou a verdade. E a verdade, ela vem no mundo, nua e crua, porque eu sou verdadeira. E a senhora, quem é? A mulher falou, pois saiba que eu sou a contadora de história. E eu vim no mundo na sua frente, sabendo que esse dia ia chegar. Você tá vendo como que eu sou? Olha as minhas saias, minhas rendas, meus babados, as minhas brusas, minhas joias, minha maquiagem. Aonde eu vou, as pessoas se encantam, as pessoas gostam de mim, me amam, me idolatram. E eu tô aqui esperando o dia da sua chegada. Porque eu sabia muito bem que isso ia acontecer. A verdade falou, e eu não acredito, não acredito que ninguém quer receber a verdade. A contadora da história falou, pois agora nós vamos resolver isso. Eu vou arrancar toda a minha roupa e eu vou vestir você. Você vai passar a ser a contadora de história. Pegou aquela saia, aquelas brusas, aquelas rendas, aquelas porceiras, com brinco, com laca, coiceira. Falou pra verdade, verdade, põe essa sua cara branca aqui. Para que esse lagrimar, contador de história é assim. Para que esse lagrimar. Seca, engoliu o choro. A verdade engoliu o choro. Maquiou ela tudo. Põe esse turbante que as coisas pra cabeça. Falou agora a verdade. Você vai voltar na mesma praça. Onde o povo escorraçou com você. Mandou você embora. Chamou de ser de safado, sem vergonha, de vagabunda. Porque você tava falando a verdade. Aí a verdade falou, dona contadora de história. Olha, mas isso vai dar certo. Ela falou, confie em mim. A verdade toda vestida de história, de contadora de história, voltou. Chegou na mesma praça. Os mesmos velhos, os mesmos jovens, as mesmas crianças, as mesmas mulheres. Todo mundo no mesmo lugar. Quando eles viram chegar, aquela mulher, que era contadora de história, correu todo mundo. Já foram sentando, fazendo uma meia lua. As crianças na frente. As mulheres, veio ali todo mundo. E a verdade achou um banquinho, sentou. E uma criança que tava bem na frente, falou. Oi, contadora de história, contadora de história. Conta uma história pra nós, que a gente tá aqui, ansioso por ouvir você falar. E a verdade, vestida de contadora de história, falou. Muito bem. Eu vim aqui pra trazer pra vocês a mais linda história que vocês já ouviam. Era uma vez, e contou toda a sua história, e falou toda a sua verdade. Vestida de contadora de história. Vocês viram que coisa mais linda? Foi pra isso que Deus mandou pro mundo o contador de história. Que é pra ele trazer a verdade, trazer os ensinamentos, trazer as lições, as morais, os bons costumes, em forma de história. Em forma de caos, em forma de verso. Porque é só dessa maneira que o povo entende, que o povo aceita. Porque é a hora que você traz pro povo a verdade nua e crua, eles repudiam. É! Parma pra nós, os contadores de história, que através das nossas causas e lendas, nós trazemos toda essa verdade pro povo. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Minha Rita volta outra hora.